Após nocautear Dominic Cruz, Henrique Serrudo anunciou que estava aposentado do MMA. Acreditei por um segundo sequer que aquela seria a última luta do CCC? Claro que não, e quem acompanha o canal aqui sabe disso. Mas também considerei possível ele ficar de fora um aninho que seja, analisar bem o cenário, ver se pinta um par interessante e depois voltar cobrando mais. E mesmo que ele tivesse se arrependido de ter feito o anúncio já no dia seguinte, era bem provável que a própria vaidade do cara sustentasse a narrativa por mais um tempinho, nem que fizesse ali um charme, um bumbum doce. Fiz até um post lá no Instagram do Sexto Round, consultando vocês, sobre um possível GP dos galos que pudesse chegar pra tapar o buraco. Dana White disse que o russo Peter Yan já estava com o Tyroshot, portanto, José Aldo, Cody Sanhagen, Aljamain Sterling e Marlon Moraes lutavam por essa vaga na final. Do ponto de vista da lógica barra mérito esportivo, Marlon Moraes seria a escolha óbvia. Ganhou do José Aldo, nocauteou o Aljamain Sterling e nocauteou o Rafael Assunção, a maior vitória da carreira do Cody Sanhagen. Acontece que Marlon já teve a sua chance pelo cinturão e não é dos mais populares, o que abriria espaço para José Aldo, mais notório entre todos, testar Peter Yan. Claro, esses dois só poderiam se enfrentar na famigerada Ilha da Luta, né? Uma vez que um na Rússia e outro no Brasil não conseguiriam chegar nos Estados Unidos a essa altura do campeonato. Mas apaguem todo esse raciocínio, porque pelo visto, nem aquele papo de vaidade vai rolar com o Serrudo. Em entrevista a TMZ Esportes, Ali Abdelaciz, empresário do Serrudo, o cara que cuida da sua carreira desde sempre e o conhece melhor do que qualquer outra pessoa, tratou a possibilidade da sua aposentadoria praticamente como uma piada. Chegou inclusive a repetir um questionamento que eu fiz aqui nesse canal. Como é que um cara vai se afastar no seu auge físico-técnico de popularidade de receita? Na ESPN, Daniel Cormier já havia levantado a bandeira de que o Serrudo também abandonou o wrestling no topo do mundo, né? Na época era o atual campeão olímpico. Mas aí tem duas diferenças enormes. Primeiro que no wrestling não há grana na mesa. Ele não embolsava 500 mil dólares cada vez que competia. E número dois, no wrestling ele também não estava no seu melhor momento. Ele tinha ficado em quinto lugar na seletiva para os jogos de 2012, né? E perdeu as duas últimas lutas que fez. Abdelaciz, inclusive, adicionou que o seu retorno deve ser muito em breve, já no verão americano que termina 31 de agosto. Pasmem! Ou seja, nada de sair ali do grupo de testes da ousada, nem nada disso. O cara continua firme e forte. Agora, há também uma clara insatisfação do cara em relação à grana. Então, a pergunta que persiste é, quem seria o nome ideal para maximizar os lucros na sequência? E pensando por esse prisma, para mim, só dois nomes fazem sentido. Pensem comigo, Peter Rian, Aljaman Sterling, Cody Sanhagen têm basicamente o mesmo perfil, duríssimos e anônimos para o público médio. Ou seja, representam alto risco e baixa recompensa. E é exatamente disso que ele está tentando fugir no momento, ter um trabalhão para receber algo que ele considera injusto. Claro, o UFC poderia aumentar a bolsa do cara para mitigar esse risco, mas acho que isso aconteceria naturalmente se Serrudo enfrentasse ou José Aldo ou o atual campeão dos penas, Alexander Volkanovski. Eu entendo que nenhuma das alternativas é fácil, né? A narrativa pro Aldo colou da primeira vez, mas o Covid foi lá e derrubou. Será que eles vão tentar alçar de novo um cara que nunca venceu nesse peso? Serrudo teria que voltar a carga ao seu trabalho de marketing, né? E no momento ele não parece muito disposto a isso, né? Incorporar de novo o personagem do constrangimento e fazer todos aqueles vídeos promocionais. Já Volkanovski vinha sendo sondado para fazer a revanche com o Max Holloway, mas a demanda para isso é baixa e não há nenhuma confirmação. Ou seja, hoje ele está livre. Sim, o Alshaliano provavelmente é o campeão mais impopular de todo o UFC, mas se Serrudo fosse para um terceiro cinturão, algo inédito na história do evento, o Ultimate poderia promover isso de muitas e muitas formas diferentes. E pra quem acha que é loucura o Serrudo lutar duas categorias acima daquela que ele começou no MMA, né? O peso mosca. Vale notar que o Volkanovski é mais baixo e tem praticamente a mesma envergadura do que o Dominique Cruz. Haveria sim uma desvantagem de peso contra o Serrudo no dia da luta. Mas o que o Volkanovski faria com isso? Botaria pra baixo o campeão olímpico? Porque o mais leve, o mais rápido em pé na trocação certamente seria o Serrudo, que não teve essa defasagem contra o Demetrius Johnson, talvez o lutador mais rápido da história do MMA. Se eu fosse do staff do CCC, eu tentaria fazer isso agora, cimentar o meu nome na história. É difícil? É. Mas é possível. E está no alcance dele. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa refugada aí do Serrudão da Massa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o interminável Alistair Overeem, sofreu 14 nocautes no MMA, quase 90 e tantas lutas profissionais e está aí, chegando num tiroshot. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.